Café moído. Qual que é a minha indicação? É, eu já falei o de cápsula. E eu chego aqui, tenho essas opções. Qual que eu vou escolher? Pessoal, eu escolheria esse daqui, ó. Eu escolheria esse daqui, Origens do Brasil, da Nestlé. Eles são cafés de categoria especial, 100% arábica. E se não tivesse esse daqui? Eu compraria este daqui, que é um gourmet da Melita e que tem um custo-benefício muito bom. Não é especial, não é o melhor, mas é um bom custo-benefício. E caso eu não encontrasse nenhum desses, até de custo-benefício, a ideia também, né? Porque tem cafés muito bons, mas são muito caros. Esses daqui, dessa linha Rituais, da Três Corações, de cafés especiais, também é uma boa indicação que eu compraria. E aí, gostaram dessas dicas? Qual é o que você está consumindo hoje em dia? Comente aqui embaixo.